Olá! Esse aqui é o João. Levanta a mãozinha lá pra ele, João. Levanta a outra. Isso aí, pode baixar. A mãozinha do AVC ele levantou. O João teve um AVC cerebelar, um AVC raro. E hoje ele está aqui, de pé, mostrando pra gente que o tratamento funciona. O João é o oitavo paciente entrando em fase final. E aí, João, tá satisfeito? Tô satisfeito. Feliz com o tratamento? Gostei. Então é isso aí, gente. A gente chega na fase final. E, como toda fase final, a gente faz o que, João? Você sabe? Não sabe, não? Dá de palma. Ah, não. A gente faz isso aí, ó. Oi, Lu.